Mais um capítulo da tia Belinha, a Belinha tá chegando do shopping Ai, cheguei, Luiza, você olhou direito, Ariadinha Ei, Luiza, eu olhei, eu dei até uma vitamina pra ela Ariel, você tá tomando vitamina, querida, tá gostoso? E você também, menina, que legal Hum, eu assisti esse daí, não tiro não, não tiro não, não tiro Ai, ai, obrigada, Luiza, eu vou te dar os 50 já, saqueira da latérica, viu? Ai, que bom Vou te dar, você vai fazer o que com esses 50 reais, querida? Eu vou comprar um monte de roupa E também os ácidos que eu tô sem Mais ácidos, tipo de grau, pra enxergar, tudo pra ficar caroia assim que nem eu Eu não tenho épa no olho, então só pra... no sol, no sol O sol, preto, ou aquele rosa da Barbie Eu acho que eu vou querer preto, que é mais... aí é um tchau Olha ali, é você, não, é? É, eu Tudo? É É muito legal que você foi formada, que legal Foi, eu fui formada na minha escola Ai, que chimico, né? Vou comprar um chimico, vou comprar pra Arielzinho Você quer de queijo, Ariel? O que é de, o que é isso aqui? Aço vermelho E essa... Ai, eu vou te dar os 50 reais Se você pega a sua mãe, viu? Felito, e o seu vai dar o seu Tá bom, eu falo pra minha mãe Ai Que inserga Uma vitamina É vitamina de salada É muito saudável Ai, melhor que eu não fique com o gordo Esse buchão parece um saco de areia Ai, é mesmo, a vitamina é de salada Ai, que lindo essa bonequinha É que eu ganhei O rabo dela é rosa, né, Ariel, da tua? O batom ainda tá na testa da tua criança Pois, vamos Eu ganhei no Clay, que é meu Você tá aqui, Ariel Você não quer sair mais, não? Ai, ai, querido Ai, ai, querido Eu vou pegar aqui o dinheiro do chileiro Dá um pouco Dá um pouco Dá, Ariel Ai, eu tenho um brilho Tu quer passar brilho? Ai, eu quero Ai, não, teu batom tá aqui Me emprestou teu batom Deixa eu ver se o brilho tá aqui dentro Eu tinha brilho Deixa eu ver se tá aqui dentro O brilho Ai, eu deixei em casa Tá bem na minha página lá Do cabeleireiro Na minha outra bolsa Do cabeleireiro Que eu faço o curso Tá sabendo Que eu tô fazendo Com os cabeleireiros, Luísa? Não, eu tô sabendo agora Não, não sei Ah, não trouxe não O brilho não Tipo, é aqui o chile Do que eu tô achando E com medo da tua mãe? Aham Então 50, é? 50, pessoal 50 centavos Olha, Luísa Pega o dinheiro Olha, Luísa Olha o teu bloquinho Os 50 centavos do chileiro E os 250 reais Eu vou depostar na tua conta Pode ser? Pode, Luísa? Pode Então tá bom Eu, eu Eu já passei no batom Quando eu e a Lianzinha Terminei de comer chileiro Eu vou pra casa com ela No meu carro Eu levo ela Lá pra casa de Paloma Aí você Muito obrigada Por ter olhado Mas é bom, Luísa? Aham Então tchau Beijo Beijo, mulher Beijo Beijo Assim, mulher Não, mulher Assim O outro lado Pronto Vamos, Marielzinha Que eu tenho que ir pra casa Tomar o boi Estou cansada Ariel Vamos pra casa Sua mãe reabriga Se a gente for pra casa agora Deixa eu provar Com esse chiquitinho Eu achei aqui sal Ah, eu vou passar um pedacinho aqui, viu, Luísa Posso ficar? Pode Pode passar o tempo Que você quiser Tchau Olha, é moranguinho Dá tchau Que deusinho é esse? Aí, gente Agora, bora pra cá Termina a... Assim termina mais um capítulo Assim que termina mais um capítulo Oi, gente Se inscreve no canal Aperta no sininho Manda o like Que vai ficar legal Fala aí, Luísa Tá bem? Deixa o seu like E o meu nome, de verdade É Jaume E o meu, Isabel Cristina E o dela? E a Esté E a Esté Esté Esté, de verdade Mas... E ela... Gente, e a Esté É minha prima E ela é minha tia Tchau, gente Tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau